Fala galera, beleza? Salve aí pro DK, pra Ana Luísa, pro Carlinhos de Aracaju, pessoal que tá sempre acompanhando, brigadão, tá bom? Hoje eu vou trazer Minds, mas o servidor do próprio Minds, tá? Não é nem de plataforma específica, tá muito lento. Então eu consegui até subir um pouquinho a banquinha, né? Que tá 122, que tá 129 com uma jogada, tá? Uma estratégia muito boa pra trazer, mas não deu bom. Vou só jogar quando tiver com servidor normal, sem talento, tá? E enquanto isso eu vou jogar esse aqui, Penal Champion. Uma coisa que eu gostei é que ele começa até com 20. Não é 1, não começa em 1. Com a entrada de 1, a gente pode botar 20 aqui. O ganho máximo é 487. Mas pra esse saldo, eu vou colocar 1, claro. Já dá uma entrada de 1, já tá bom. É a primeira vez que eu tô jogando esse, tá? Falaram pra eu fazer dele, então eu tô fazendo aqui. Vamos ver se vai dar legal. Vou apertar jogar. E eu juro que eu nem sei como é que ele progride. Vou em 1 aqui, vamos ver. Ah, 1.01, beleza. Quer dizer aqui, só bem devagarzinho. 2, 3, quase um Minds, né? Só com muito mais espaço. Mais espaço mesmo, 1, 2, 3, 7, 9 aqui. Com mais 8 aqui, 17, 18, 19, 20, 1. É um Minds, quase um Minds. É um Minds com um Penalty, olha que coisa interessante. É um 2, que eu sempre trago. Ó, errou. Aumentou em 1,50. Era pouquinho mesmo. Chato, tem que ajustar por aqui, né? Mas, vamos lá. Subi a entrada pra 2. Eu tô achando que eu consigo configurar a defesa. Olha que coisa. Eu consigo configurar a defesa. Agora que eu entendi. Aqui ele faz 2 defesa. Só que tá bom, né? Como se fosse 2 Minas, acredito. Então, beleza. Aumentei pra 2 defesa. Também amentei a entrada pra 2. Vamos ver lá. Vamos descantinho primeiro. Ele tá fazendo nem esforço. Tá com dor de barriga, tá cansado, não sei o que que é. Mas, tá só esticando o bracinho. Agora ele tá pulando, hein? Ih, hum, já tá vindo 1,7. Pena. 5? Não dá pra editar, pô. Podia dar pra botar 4, hein? Isso é igual ao Penalty comum. Do 2 vai já... Do... Do 2 não dá pra dobrar a entrada pra 4. Vai pra 5. Então, beleza. Vamos descantinho de novo. Pá, pá, pô. Pô, de primeira. Pô, me enganaram. Falaram que esse era bom, hein? Vou manter 2 defesas. Vou manter. Enganaram. 0,5, 0,15. Ó. Ele tá vindo muito aqui. Vou parar de clicar aqui. Vou manter em 10. Por quê? Se não, tchau minha banca, né? Beleza. Continuem por aí, continuem por aí, continuem por aí. Hum, 2,14, hein? Já dá pra recuperar pro menos diante. Ou mais um pouco? Mais uma? Não, tá bom, né? Vamos usar, não. Beleza. Praticamente comprei a banca. Vou botar 2, então. Mantém 2 defesas. Vamos lá. Primeiro 1. Já veio pra cá. Vou pro lado de lá. Ele já mandou que vem pra cá. Então vou pro lado de lá. Tá indo lá ainda. Espacinho. Vamos pro lado de cá. Foi pra lá. Vou manter no lado de cá. Ele pegou. Ou seja, não tem nada a ver o que eu tô fazendo. Vamos lá. 5. Entrada de 5. Vamos subir. No pênalti. Ele tá sempre pro lado de alto e pra cá agora. Ó, não falei que eu não ia clicar aqui. Tô clicando, hein? Ele tá só indo lá. Vou fechar isso aqui. Fechei, 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 fechei. Hum. Sacana. Agora a gente já vai pra 10 de novo. Escada, hein? Vamos lá. Pá. 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 Acho que ele tá fazendo uma dancinha, né? Um dancinho tiktok. Cara, vou botar 20. Vou botar 20. 20. Vai sair dessa. Eu acho outro pênalti muito mais fácil, hein? Olha só. Nossa. Vou botar em 20. Não dá pra meter 40, então. Tirar a metade daquela banca ali. Opa. Tá bom. Tá recuperadinha. Vou diminuir pra 10. Agora tem que recuperar a banca. Me enganar. Fala que era bom isso aqui. Hum. Vai vir tão, né? Fazer o quê? É, melhor ter esperado mais. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Opa! Lucro, hein? Agora é lucro. Beleza. Então, se estamos no lucro, podemos diminuir. Vou fazer a primeira de 50. Tá bom? 50. Não é nem uma entalha de 1. A entalha de 50. Vou fazer questão de não ir nenhum, que ele já foi. Vou também retirar 1, é sacanagem. Mas vai. Vai ser só isso mesmo. Todo lugar que ele já tiver ido, eu não vou clicar. Esse vai dar bom. Ele ainda não veio aqui, eu acho. Eu acho que ele tinha vindo sim. Ele esticou a mão pra cá, mas ele defendeu aqui. Ele ainda defendeu no peito, cara? Beleza. Vai 1. Entradinha de 1. Pá. Ele não tá defendendo de primeira, né? Ali ele já cobriu tudo. Vou pegar por aqui agora. Hum. Poxa vida. Beleza. 2. Agora começou a ficar um pouquinho mais sério. Beleza. Recuperou. Tá sendo um pouquinho. Vou ter que fazer mais do que 8 escolhas, né? Porque 2 defesas ou 8 é pouco. Opa. Calma. Tá afobado? Mal comecei, poxa. Ih. Ó o cara. Tá calmo. Tá calmo. Olha pra mim. Olha meus olhos. Tá calmo, né? Ó. Tá calmo? Isso. Calminho. Calminho, 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 calminho. Beleza. Escolhi outro espaço. Vou pegar já porque já tá subindo muita banca. Muita aposta, né? Ah, entrada no caso, né? Tá, tá. Outro espaço. Beleza. Dá pra subir um pouquinho. Dá pra subir um pouquinho. Dá pra subir um pouquinho. Tá bom. Vai. Três vezes a entrada, tá bom. Mantenho. Tão subindo. Acho um pouquinho. Agora eu tô começando a recuperar a fé nesse pênalti aqui. Isso é muito lento para mim. Vamos lá. 2,37. 1,38. Beleza. Fazer assim agora. Tá. Deixa eu nem fazer a minha graça aqui. Podia ter pegado depois. Nem completei. Beleza. Pode ter que aumentar. Outro esqueci de aumentar mesmo. Não foi de propósito, não. Ele não gosta de padrãozinho. Faço padrão, ele defende. Então eu vou aleatório aqui. Pá, pô, pei, pim, pom, pá. Também não deu. Agora começou a ficar mais tenso. A entrada é de 10. Tem que sair com 8 cliques já. Mais uma. Foi. Beleza. Já recuperei 140. Tá bom. De grão em grão, né? Tá indo. Não pode comemorar. Então, peraí. Ai, que horror. Estou perdendo. Que pena. Estou ficando pobre. Oh, meu Deus. Não, não adiantou, não. 5. Ele começa a ficar preocupado. Sinal que eu estou próximo. Dá o momento de parar. Beleza. Levanta 10. 143. Você quer a 2. Tá bom. Opa. Calma. Não tem nem isso que eu vou botar, não. 1. Foi. 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 Tá ótimo. 146. De novo. Foi. Foi. 2. Até 2. Estou começando a me preocupar agora. Mas ainda é cedo que eu queria subir bem. Fazer um vídeo muito legal para vocês. Opa. Opa. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Foi. Tá bom. Tá bom. Tá bom. 148. Tá bom. Tá maneiro. Vamos lá. Fazer uma barreirinha aqui. Agora tu não pode mais passar. Eu consigo pegar tudo aqui. Viu? Tá bom. Beleza. 151. Já subi 30. Não deixou fazer barreirinha. Vamos lá de novo. Barreirinha, barreirinha. Não está deixando. Fazer barreirinha. Te enganei. Vou fazer nova. Tá. Tá. Foi. Pô. Mais uma. Foi. Ótimo. 154. Só subindo. Agora é só sucesso. Acabou a má sorte. Quanto tempinho já? 9 minutos. Está indo bem. Está subindo bem a banca para esse tempo. Pegou. Começou. Mais um. Só mais um. Só mais um. Fechei. Tá bom. 155. Foi mais de 30 já. Geralmente é uma merda boa. Para os jogos. Tem quase 10 minutos de vídeo. Vocês já se inscreveram? Deixa o like, por favor. Tem um grupinho em Telegram. O pessoal acompanha tudo que eu faço de vídeo. Não deixa de entrar, não. E é isso. Fomos com mais ou menos 30, né? Beleza. Toma mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Fechei tudinho aqui. E agora mais um pouco. Mais um pouquinho. Só mais uma. Hum. Vai sair com 3, poxa. Tá bom. Mais 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Pegou. Olha que abusado. Nem fez esforço. Esticou um pouquinho o braço. Olha só. Tá vendo? Metido. Agora é 10. Agora já fiquei tenso. Agora eu tô mais tenso. De verdade. Vou pintar. Tô ficando abusado. Subiu a banca. Mas agora tu tá abaixo da linha inicial. Cuidado. 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 Vamos até 20. Fazer o quê? Só pra recuperar. Meu Deus. Ah. Era oitava. Era pra eu sair. Só faltava essa. Não. Não dá pra editar. Sacanagem. Tinha que botar 30, poxa. 50 não. Tá maluco? Eu, hein. Nasci ontem. Querem me tirar a grana. Foi. Foi. Beleza. Respira. Mais 20 agora. Vamos recuperar. Vamos recuperar com certeza. Não deixou. Vintou de novo. Vamos vintar. Vamos vintar. Vamos vintar. 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 Vintou. Opa. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Ufa. Beleza. Tava que ir acima do saldo inicial. Mas a gente tava lá em 150 e pouco. Então vamos manter em 20. Torcer pra conseguir pegar oito espaços. Oito espaços. Oito espaços. Oito. Oito. Hum. Vai vintar de novo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Caramba. Vai vinti de novo. Vamos ter que recuperar isso. Tá vendo? Aquela hora que eu falei era pra eu ter parado. Vintou. Meu Deus. Quarenta. Jogar. Um. Dois. Três. Quatro. Eu não ia ficar no mais. Cinco. Seis. Sete. Oito. Beleza. Calma. Vinti de novo. Mais uma. Foi. Vinti de novo. Vinti. Mais uma. Não defende isso. Atenta. Faz vinti de novo. Mais uma. Foi. Cento e quatorze. Mais vinte de novo. Calma. Vamos com calma. Tirei um pouquinho. Cento e vinte. Faz vinte. Calma. Cento e quarenta e dois. Agora dá pra baixar que a gente tá perto de onde a gente tava. Dois. Cinco, né? Cinco, 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 cinco. Vamos tentar subir. Não defende, por favor. Não. Não. Foi. Opa. Cento e quarenta e seis. Quase cento e cinquenta de novo. Agora eu vou voltar pra dois. Pra dois. Dois tá bom. Dois tá bom. Tá bom. Que aí a gente já tá perto. Cento e quarenta e sete. Agora eu vou botar um. Vamos devagarzinho. Voltar pra onde a gente tava. Como é, casinho? Sem pressa. Aí. Um ponto e sete mesmo. Não tem problema. Um quatro sete. Já é quase no que a gente tava, né? Mas ainda não é o estilo que a gente tinha ganhado. Vai mais um pouco. Vou botar dois vezes no mesmo lugar, cara. Tem criatividade, não. Três, quatro, cinco, seis. Agora começa a ficar difícil de novo. Cinco. Começou. Dez. Não. Vinte. Vinte. Um. Dois. Três. De novo, não acredito. Vou fazer uma loucura aqui. Tomara que dê certo. Eu vou sair isso com um pouquinho. Um. Dois. Três. Ufa. Beleza. Vou diminuir. Mais um pouquinho. De novo com vinte. Faz seis espaços. Só seis e sai. Beleza. Cento e seis. Vou vinte mais uma vez, porque eu quero deixar a gente próximo do que a gente tava. Agora vai, hein? Só seis espaços. Ele foi no mesmo lugar, não acredito. Vou botar vinte. Dá pra aumentar agora, não. Vamos lá. Dois. Três. Um. Fazer a loucura de novo. Quase que ele pegou, hein? Mais uma só. Foi. Quero cento e dezesseis. Vou botar vinte. Calma que a gente vai chegar lá de novo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Foi. Cento e trinta. Eu ia botar dez. Não ia apertar jogar, não. Mas agora que eu percei. Vou sustentar minha gracinha. Mais um só. Trinta. Tá bom? Cento e quarenta e um. Dá pra diminuir. Tentar fazer uma fresinha aqui com dez. Não pega. Pegou. Dá pra manter dez ainda. Dá pra manter dez. Não tentar recuperar não. Vou tentar subir essa. Não pega. Mais uma só. Mais uma. Mais um lá. Não foi. Vinte. Não. De novo fazer aqui. Poucas, poucas. Um. Dois. Três. Mais uma só. Foi. Bom. Calma. Dez. Não. Não tô querendo vinte, não. Tá menor que a banca inicial, poxa. Não acredito. Agora vai ter que ser vinte. Pra jogar e operar esse subir. Tô até do rápido que não quero nem ver. Beleza. Vai de novo. De novo. Foi. 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 Mais uma. 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 Não perde. Não perde. Não perde. Sai. 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 Isso. Opa. Quase que eu vou jogar de novo. Beleza. Quase cento cinquenta de novo. Parece sacanagem, né? Cinco. Vai. 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 Vai mais um. Calma. Cento e quarenta e sete. Volta pro um. Beleza. Cento e quarenta e oito. Quase cento e cinquenta de novo. Tô respirando aqui. Calma aí. Vamos lá. Tá parecendo justo assim. Vou falar. Tá parecendo justo. Teve a sequência ruim. Eu tenho sequência de boas também. Tô querendo só restabelecer o que a gente conseguiu antes. Vamos ver se eu consigo. Não vou conseguir aqui. Mas beleza. Tá querendo subir um pouquinho mesmo. Vamos lá. Hum. Hum. Começou. Um. Dois. E vou repetir. Não vou jogar já dez. Porque eu não tô com um bom pro sentimento. Calma. Entrou oito. Vai pra cento e quarenta e quatro. Vamos devagar. Caramba. Ainda bem que não foi, né? Dois. Ó. Acho que agora ele vai tá pegando muito. Hum. Chegou a hora de parar, hein? Vou subir pra dez. Vou subir mais um pouco. E vai ser a nossa hora de deixar. Ah, eu ainda pensei. Será que eu paro? Bom. Mais uma. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Foi. Cento e quarenta. Não quero fechar com cento e quarenta. Foi. Isso não dá nem vinte. Porque eu comecei com cento e vinte e pouco, né? Segura. 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 Ele não vai pegar todas. Eu vou entrar em outra. Opa. Isso aqui quer dizer alguma coisa. Bom. Parece. Que se eu botar três defesas aqui, quer dizer que a chance de acerto é maior. Então eu vou botar isso. Com a entrada de um. E vamos ver se vai valer a pena. Aquele dadinho quer dizer. Que a chance de entrada é melhor. Que a chance de acerto da entrada, né? Podia ter parado naquele ali, hein? Vou pegar só quatro. Um, dois, três, quatro. Saí. Cento e quarenta. Voltar pra um. Subir devagar. Não foi. Três defesas, hein? Mais uma só. Beleza. Cento e quarenta. Voltamos. Vou voltar pra um. De primeira. Opa. O que eu ia fazer aqui, meu Deus? Tô acreditando naquele dadinho ali, né? Não sei se é pra acreditar, não. Calma. Tá em um? Tá em dois. Voltar pra um. Boa. Cento e quarenta e dois. De novo um. Entrada de um. Ah, fui demais. Eu só saí clicando. Tava bom. Ó. Aí fez besteira. Tá bom. Sai. Voltou pro cento e quarenta e dois. Vai um. Beleza. Um quatro quatro. Vamos lá. Não posso animar, né? Que droga. Não vamos lá, então. Vamos ver se assim funciona. Voltei. Vou voltar pra um agora. Tá me ouvindo, né? Tá me ouvindo jogar. Um quatro quatro. Vai um. Vai sair. Vai sair. Tenho certeza que vai sair. Mais uma. Um quatro seis. Vamos, 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 vamos. Hum. Hum. Vamos ver se aí está demais já. Um. Dois. Três. Quatro. Tá bom. Um quatro seis. Vai pra um. Opa. Um quatro sete. Um quatro sete. Droga. Dois. Três. Quatro. Sai. Um quatro oito. Redondinho. Lá ele. Um. Dois. Três. Quatro. Sai. Sim. Sai. Um. Dois. Três. Quatro. Melhor devagar do que nunca. Um quatro nove. Um. Dois. Três. Quatro. Cento e cinquenta. Vou fechar porque o vídeo foi enorme. Podia ter parado lá que é cinquenta e cinquenta antes, né? Mas enfim. Valeu a emoção. Obrigadão por ter acompanhado o pessoal. Espero que tenham gostado. Deixem aí nos comentários se gostaram desse que eu trago mais. Se não eu volto pro outro pênalti também e tá tudo certo. Tá bom? Um abraço.